Olá, bom dia! Tudo bem? Vamos aqui a nossa aula, diagnóstico, terças de diagnóstico na prática. Hoje eu vou falar sobre a entrevista devolutiva. Vou falar como eu faço a entrevista devolutiva aqui na nossa equipe de avaliação multidisciplinar. Especificamente, eu vou falar como que é feita a entrevista devolutiva em casos de transtorno, da avaliação multidisciplinar em casos de suspeita de T.E.R. ou desenvolvimento atípico. Como ela é feita multidisciplinarmente, é uma entrevista em conjunto. Então, tem algumas peculiaridades. Não só por conta disso, de ser feita em conjunto e ela também é dada em conjunto, mas também, gente, por conta da especificidade. Então, durante todos esses anos que nós trabalhamos aqui com avaliação multidisciplinar, nós vamos aprimorando aí essa entrevista devolutiva. Nós já passamos por várias etapas, né? Então, tem, claro, a literatura científica. É uma entrevista de devolutiva, então, tem técnica para se fazer esse tipo de entrevista. O fato dela ser multidisciplinar, então, tem, normalmente, ali a Fono, a neuropsicóloga junto, muda algumas coisas. Mas, a gente tem percebido algumas dificuldades, porque a gente faz, às vezes, a gente faz uma entrevista de follow-up depois dessa devolutiva. A gente faz um processo de devolutiva, depende do caso. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. E aí, a gente foi modificando essa entrevista por conta desse estudo através do follow-up. As crianças, muitas vezes, ficam aqui conosco. Então, como a gente acompanha esses pais posteriormente, depois desse diagnóstico, dessa entrevista devolutiva, a gente tem como conversar com esses pais e coletar mais informações de como foi isso, como foi naquele dia, o que eles absorveram daquela entrevista e melhorando, né? Então, vamos lá. O processo de avaliação multidisciplinar, a entrada dessas crianças é de uma maneira bem específica. Então, esses pais já vêm procurar uma avaliação para verificar o desenvolvimento, ou sinais de tela, especificamente, ou diagnóstico diferencial, ou para medir esse desenvolvimento, alguma coisa acontecendo com o desenvolvimento dessas crianças. Então, esses pais, invariavelmente, já sabem que vão sair daqui com alguma HD aí sobre essa criança, né? Vão sair com algum diagnóstico sobre essa criança, alguma hipótese diagnóstica sobre essa criança. Ou eles já têm, né? E recebem lá, de um neurologista, o que eu escuto comumente, tá? Então, vou falar o que eu escuto comumente. Ah, ele passou no neuro e em 10 minutos deram um diagnóstico e eu fui em outro médico e esse médico pediu uma avaliação multidisciplinar. Ah, a fono dele tá suspeitando, percebeu o sinal de tela, não é especialista, encaminhou, porque conhece a equipe de vocês, encaminhou para avaliação multidisciplinar. Ah, a psicóloga dele foi sua aluna e ela não faz avaliação e agora, porque ela tá sem equipe, ela pediu para passar com uma equipe multidisciplinar. Então, assim, tá com sinais de tela, então tá em dúvida se é tela ou TDAH, encaminha para a equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes, os pais que chegam para essa avaliação, eles não estão perdidos na mata, eles já estão ali entre uma coisa e outra, eles já estão, eles mesmos, suspeitando de Téa ou de DI, enfim. Já temos aí uma picada na mata, né, tem ali uma trilha, mas a gente ainda não sabe o que tá acontecendo. Então, mas isso não é 100% dos casos, tem pais que não sabem nem o que é Téa, né, nunca ouviram falar. Ah, chegam aqui com encaminhamento, né, de sinal de risco pra Téa ou com M-chat pontuado do pediatra, às vezes até do SUS, mas nunca ouviram falar. E nas entrevistas iniciais, eles preencham uma série de documentos e eu faço essa entrevista de acolhimento e percebendo ali desses pais que eles nunca escutaram. Então, se a gente vai percebendo durante a avaliação que criança realmente tem sinal de risco, ou às vezes a gente vai percebendo que a criança está dentro do espectro, né, porque às vezes tem algumas criações bem clássicas, a gente já vai programar essa devolutiva de uma forma que não só traga informações daquela criança, mas que também possa trazer informações sobre o transtorno, né, sobre o que é o diagnóstico e aí o que foi que a gente identificou ali durante a avaliação na criança. Porque fica muito desconexo pra um pai, por exemplo, que não tem ideia do que é o transtorno do espectro autista, a gente simplesmente jogar, assim, e falarmos, olha, ele está dentro do espectro, ele faz isso, ele faz aquilo, a gente encontrou esse e esse outro sinal, se esse pai não faz nem ideia do que é. E muitas vezes tem muito pai que não sabe o que é autismo. Não é incomum um pai, ah, eu ouvi falar, eu ouvi falar, eu tinha um primo lá no interior que ele se chacoalhava e ele mordia e batia em todo mundo. Então, assim, o que ele conhece sobre autismo é isso. E aí, se o que ele conhece sobre autismo, se o que ele ouviu falar sobre autismo é isso, a hora que a gente, se a gente fechou um HD de teia numa criança que fala que não morde, não se chacoalha, né, tem outros sinais aí, e aí eu não vou entrar aqui na questão do diagnóstico, né, ele não vai buscar as terapias, ele não vai acreditar, ele não vai auxiliar no desenvolvimento dessa criança, porque o que ele entende sobre teia é uma outra coisa. Então, a gente entendeu aqui, durante todos esses anos da nossa, de experiência aqui na nossa equipe multidisciplinaria, hoje no núcleo de pesquisa em TEA aqui do Instituto de Psicologia da Guilherme, que é muito importante que essa entrevista devolutiva primeiro explique, depois traga as informações dessa avaliação. Então, hoje, como que a gente faz? A gente faz uma apresentaçãozinha, né, do que é o transtorno do espectro autista, bem simples, né, mas com os critérios. O próprio laudo já vai assim, né, então quem é aluna do curso vê isso no esqueletinho, né, a gente coloca ali, quando a gente vai descrever ali o perfil sociocomunicativo, nos critérios, né, no critério de comunicação social, eu coloco lá, reciprocidade socioemocional, o que é esperado? É esperado isso? O que os pais relataram? Isso. O que foi observado? Aquilo. Em tabelas, pra que possa ficar claro, né, são tantos sinais, são tantos sintomas, são tantos comportamentos, que fica tudo muito nebuloso, o que que é o que, aonde que fica tudo isso. Então, o que que a gente faz? A gente explica o que é o transtorno do espectro autista, de uma forma bem simples, com a linguagem bem simples, bem curtinha, a ideia não é acolher esse pais, é dar informação, mas também acolher, então tem muita coisa pra conversar no modo evolutivo, bem simples. Aí a gente explica quais são os principais, os critérios essenciais, e aí a gente mostra também, através dessa apresentação, quais foram os critérios encontrados durante essa avaliação. Como a gente filma toda avaliação, eles fazem um termo de autorização, enfim, em alguns casos a gente até mostra alguns trechinhos aí de fotos, vídeos a gente não passa, mas fotos, né, então, por exemplo, o flapping de mão, né, uma coisa super comum, o transtorno do espectro autista, às vezes esses pais não trazem na avaliação, não, não fazem, não tem nenhum comportamento repetitivo, e às vezes durante a avaliação a gente vê pulso, salto, giro, flapping de mãos, entre outros, então, às vezes a gente faz uns prints da tela e a gente apresenta isso para os pais, né, isso favorece a conscientização, os pais depois que permaneceram aqui, eles deram feedbacks bem positivos desse tipo de devolutiva, auxiliou a busca pelo médico especializado, né, o médico avaliou, fez os exames, não foi preciso medicação, continuamos com as terapias, o engajamento na terapia, a confiança, né, com a equipe, o entendimento da família para explicar para o restante dos familiares, né, tem uma outra coisa que acontece, principalmente nos casos mais leves ou que a criança não tem aqueles sinais mais típicos, que a família não acreditar, né, mas como ele fala, mas como é tão inteligente, mas como é tão lindo, né, aquelas conversas estapafúdias que a gente costuma ouvir, e quanto mais esses pais estiverem empoderados de informação, de qualidade, mais esses pais vão poder ficar fortes, né, diante de possíveis falas inadequadas, quando eles saem do consultório e vão para a vida, e ficam menos perdidos, né, porque quando os pais não estão tão fortes com relação aos saberes, qualquer fala pode desviar aí esse pai do caminho, da busca pelas terapias dessa criança, né, e isso não vai favorecer o desenvolvimento, né, então, quanto maior a conscientização desses pais na devolutiva. A devolutiva não é só para falar sobre, não se fala só sobre o diagnóstico, né, a gente fala sobre as potencialidades da criança também, aquilo que ela é capaz de fazer, e... mas não só isso, né, sobre as dificuldades, sobre o planejamento terapêutico, então, o que essa criança vai precisar, vai precisar de fono, de TO, qual tipo de terapia, exames, enfim, para onde que a gente estiver encaminhando, e também sobre as dificuldades, né, porque quem trabalha com esse tipo de população sabe as dificuldades, quando se prescreve muitas horas de terapia, um tipo de abordagem específica, que é a que reconhecidamente tem evidência, né, de que é, que traz benefícios para a vida e para a adaptação funcional do indivíduo no seu desenvolvimento, é uma terapia intensiva, são muitas horas, isso implica em investimento financeiro, investimento de tempo, muitas pessoas, muitas famílias precisam fazer uma reorganização na sua vida para levar essa criança para terapia, né, então, as vidas das famílias precisam ser reorganizadas, então, não é só, olha, precisa de psicologia, fone, TO, vai lá no seu convênio, o que seja, né, eu não tô falando nem do, aqui a gente não atende convênio, mas eu não tô falando nem de atendimento particular ou atendimento no convênio, mesmo que seja no convênio, e que esse convênio cubra, né, que agora a gente tem aí as novas determinações que eu ainda não vi cumprir em lugar nenhum aqui, nada, é, mas, essa família vai ter que se reorganizar para levar todas essas crianças a todas essas horas na terapia, e aí, invariavelmente, alguém para de trabalhar, alguém tem que se dedicar duplamente, né, vai mudar o horário de trabalho, vai ficar às tardes na terapia com essa criança, e vai ter que trabalhar à noite, enfim, alguma coisa vai acontecer, então, esse momento também é um momento que a gente fala sobre a necessidade de, é, dessa mudança, né, não tão profundamente, né, porque essa família precisa aí digerir algumas coisas, mas a gente abre esse canal, essa possibilidade de um retorno, de conversar mais sobre isso, mas é a hora que a gente precisa falar sobre benefícios, é a hora que a gente precisa falar sobre burocracia do convênio, é a hora que a gente precisa falar sobre os, as batalhas que, que, que a família vai ter pela frente aí, se ela optar por aquela terapia que a gente tá prescrevendo ali, orientando, claro que ela vai ter que ir no médico, isso se ela não vier no médico, né, a grande maioria das crianças que a gente faz avaliação multidisciplinar, vem com encaminhamento dos psiquiatras e neurologistas para avaliação multivolta para eles, mas muitas também não, chegam encaminhadas por FONOS e outras psicólogas, TOS, e voltam para o médico, mas independente disso, também é uma hora de falar sobre isso, é importante que o profissional saiba disso, né, ele saiba como que é o funcionamento do convênio, o que que ela tem que fazer, a gente tá vendo aí uma enxurrada de informação na internet no momento que eu gravo esse vídeo, ah, a ANS, isso e aquilo, até então a ANS não tinha notificado os convênios sobre isso, né, e eu vivo isso na pele, porque eu tenho um sobrinho autista, a ANS não tinha notificado os convênios, então a hora que você vai lá bater as terapias do convênio, ah, a ANS ainda não nos notificou, não temos que fazer nada, então tudo isso é importante que o profissional tenha, esteja acompanhando de perto se você trabalha com isso, mesmo que você não atenda, mesmo que você não faça as intervenções, é importante que você saiba orientar, tem profissional, gente, que não sabe como um paciente solicita reembolso, não sabe como funciona reembolso, não dá, tem que saber, tem que saber para orientar, você não trabalha com convênio, você trabalha só particular, você precisa saber orientar seu paciente, cliente, né, para que ele possa poder, ele possa usufruir disso, claro que ele também tem que ir atrás, enfim, mas faz parte do nosso trabalho orientar essa família, olha, no convênio vai ser mais ou menos assim, através do reembolso vai ser mais ou menos assim, particular vai ser mais ou menos assim, através de liminar vai ser mais ou menos assim, no SUS você tem mais ou menos isso, e essa família poder ir para casa, ler seu relatório, conversar com o médico e decidir com a família qual vai ser o caminho que ela vai tomar para cuidar do desenvolvimento daquela criança. Então, hoje, aqui no Instituto, a gente está fazendo a devolutiva através de uma pequena apresentação. A gente sempre fez em conjunto, a equipe, tá? Sempre fez, as profissionais envolvidas na avaliação fazem em conjunto. Só não vai fazer assim ou vai fazer a psicologia um pedacinho separada, se tiver alguma questão específica, sigilosa ali, né, e ou com as famílias isso acontece, né, aí a psicologia pode fazer separada e depois fazer em conjunto as questões relacionadas a desenvolvimento. Assim como reza ali a determinação do CRP para laudos multidisciplinares. Se tiver questões sigilosas, o laudo separado e as informações que podem ser juntas com a equipe. Se não tiver nenhuma questão sigilosa, pode ser tudo junto. Aí, normalmente, alguém lidera essa devolutiva, né, vai falando coisas mais gerais, e aí as coisas específicas cada uma vai falando. É uma devolutiva mais demorada, a gente já orienta os pais, afinal são duas ou três profissionais dando informação. Tem que deixar espaço para esses pais tirarem dúvidas, tá? Então, a gente já programa isso, já informa para esses pais como vai ser, o que a gente, qual é o nosso objetivo, o que a gente vai fazer ali, e já vai, gente, o barulho aqui é que tá em atendimento, enfim, tem bateção aqui. E aí a gente também deixa espaço para esses pais tirarem dúvidas. Muitos pais têm dúvidas com relação à própria avaliação, aos sintomas, aos sinais, ao que foi avaliado, se é ou se não é. Mas a grande maioria dos pais tem dúvida com relação à própria intervenção, né, convênio, reembolso, benefícios, né. Às vezes a gente vai com uma outra sessão para falar só sobre essas coisas burocráticas, se for o caso, né. Mas a gente já fez devolutiva de quatro horas, né, quatro horas de duração de devolutiva. Enfim, eu falei também do follow-up, né, então assim, de pais que saem daqui não muito convencidos, ou se a gente percebe que a devolutiva não foi, não caiu ali, não foi suficiente, ficaram com alguma dúvida, a gente dá uma semaninha, duas semaninhas, liga para esses pais, pede para eles voltarem, dá uma checada em como foi, o que fizeram, o que pesquisaram, com quem conversaram, e aí dá um resgate, tenta fazer um resgate aí de qual foi o processo após receber esse laudo. Foram ao médico, o que o médico falou, enfim, a gente faz uma entrevista de follow-up. A gente já pegou entrevistas de follow-up, não foram poucas, pais que, e eu vou contar assim de maneira genérica, né, claro que sem expor, são muitas avaliações, a gente já trabalha com isso daí de 2004. Pais que caminharam para, ah, então eu busquei lá na internet, eu vou fazer só dieta, né, porque eu descobri isso e eu vou fazer só dieta. É, eu já, nesse follow-up, né, eu vou fazer, como é que era, não era MMS, tá, que era aqueles troços lá de injetar desinfetante pelo ânus da criança, mas era algo assim bem bizarro também, tá, não era isso, mas era protocolos assim totalmente, não tinha começado a fazer, tá, tinha pesquisado, e aí nessa entrevista de follow-up, essa família colocou essas pesquisas assim, ah, a gente viu isso, a gente viu aquilo, a gente viu aquilo, graças a Deus, né, e aí o que você acha, a gente tá pesquisando, uma pessoa da família disse que conhece alguém, que, enfim, ficou bem. Então, essas entrevistas de follow-up também valem para o profissional ficar esperto quando essa entrevista devolutiva não cai direito e a sua intuição fica ali meio faça uma entrevista de follow-up, seja porque esses pais não ficaram tão bem, ninguém fica bem nessa devolutiva, né, afinal a gente tá falando algo sobre o desenvolvimento do filho. Mas usem a intuição de vocês para marcar essas entrevistas de devolutiva caso vocês percebam, de follow-up, caso vocês percebam que essa família precisa de mais um pouquinho aí de orientação, tá bom? Eu acho que eu falei tudo, lembrando que, recados importantes, que essa aula vai ficar disponível aqui, esse bate-papo vai ficar disponível aqui mais ou menos uns seis dias, hoje é terça, até mais uma segunda da semana que vem, depois vai para a nossa comunidade, que está disponível no aplicativo da Hotmart Sparkle, por R$15,00 mensais, tem todas as aulas que eu já dei aqui de terça e de quinta, aí semanalmente a gente vai atualizando. A imersão, o diagnóstico TEA, que são três aulas gratuitas, que eu vou fazer toda a trajetória da suspeita de TEA até o laudo, vou fazer essa trajetória, a primeira aula são os instrumentos de rastreio, a segunda aula avaliação do brincar e a terceira aula o laudo, tá? Vai acontecer dia 26, 28 e 30, as aulas são liberadas nesses dias, mas ficam gravadas durante uma semana, mas precisa se inscrever, quem tiver interesse, o link para a inscrição, está no nosso feed toda hora, né? Está em uma enxurrada de imedição, diagnóstico TEA e também um link na bio, vocês podem se inscrever direto, tá bom? Acho que é só isso. Ah, e quinta-feira vai ser uma live muito legal com a Dayana Camilo, que é mãe da Manu, ela tem um Instagram, o YouTube super legal, e a gente vai falar sobre medicação em casos de TEA. A Dayana teve que medicar, a Manu, agora, né, recentemente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a vivência dela, na verdade, com essa decisão de medicar, enfim, foram anos aí até decidir medicar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a medicação em casos de TEA, com a vivência de uma mãe, né, que é bem importante, não a visão médica, né, psiquiátrica, mas com a vivência de uma mãe, como foram as agonias, né, as culpas, os medos, o que ela vivia antes da medicação, como que está agora, depois da medicação, qual é essa medicação, enfim, por que ela decidiu medicar, aí a gente vai conversar sobre isso quinta-feira, aí não vai ser às 18, vai ser às 20 horas, tá bom? Então tá certo, gente, eu vou me despedindo de vocês, espero vocês na quinta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!